Quem vê a Renata com esse sorriso largo no rosto, nem imagina que a pequena passa por sérios problemas de saúde. Há cerca de cinco meses, ela foi vítima de um acidente. Ela brincava com os amigos de bicicleta, quando foi puxada pelo braço e caiu. Na queda, Renata, de apenas 11 anos de idade, ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida às pressas para o pronto-socorro e, em um intervalo de 10 dias, foi submetida a duas cirurgias. Uma delas para a retirada do braço. Ela também teve o pâncreas afetado. Por fora não furou nem nada, só ficou roxo, mas aí estourou o braço. Ela foi para o hospital, teve que fazer a cirurgia de emergência, porque estava dando uma ragia. Ela fez a cirurgia, tirou o braço. Mas não para por aí. A pequena também contraiu uma bactéria hospitalar, que é bastante resistente ao tratamento. E aí o caso dela só piorou e foi mandado para o Porto Velho. Aí nós, o Porto Velho foi, o médico falou que o caso dela era grave, porque deu traumatismo prancleano. E constou que a bactéria dela era muito forte e o pedaço do pâncreas dela estava quebrado. Ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Mas eu acredito muito em Deus e pedi para Deus para poder não deixar a doença levar ela. Foi onde que ela, com sete, o médico dela deu sete dias. Com cinco dias ela deu uma melhorada e o médico, onde que não mandou ela para São Paulo. Só que aí ele falou que ela é 32 quilos, ela veio para 23 quilos. Ele falou que ela tinha que pegar peso para retirar o pâncreas dela. Aí é onde que ela veio para casa tomando remédio, passou mal. Sete dias atrás eu saí correndo com ela para o Porto Velho de volta. Para salvar a vida da filha, Roberto conta que já vendeu tudo o que tinha. E hoje mora com os pais e sobrevive com a ajuda que recebe. Eu estava morando em Giparná, só que eu não tenho condição, porque eu vendi tudo o que eu tinha para poder sobreviver, para fazer os exames dela, tudinho. Eu estava em Porto Velho, o médico deu alta, onde eu vim para a casa dos meus pais, em Itarilândia. Patrícia, mãe de Renata, disse que não está sendo nada fácil ver a filha nessa situação. É fácil não, você vê uma filha que passeia dentro do hospital, né, e só antibiótico forte, né, que ela tomou, e só os gritos que ela dava dentro do hospital, que nem as enfermeiras, tinha hora que ficava juntando dela. E ela também ia ver as pessoas para ficar com ela, conversando com ela, né, na escola que ela teve dentro do hospital. Sem assistência esperada na saúde pública em Rondônia, Roberto e Patrícia, que são pais de mais duas crianças, se desesperam quando precisam sair às pressas nas crises de Renata. Ela ficou no hospital, comentou que o que aconteceu em Giparná, e ninguém de Giparná entrou em contato comigo, ou deu um suporte em Porto Velho, nada. Foi tudo, eu vim de tudo que eu tinha para poder se manter. Agora, eles buscam arrecadar dinheiro para que possam custear o tratamento fora do estado. Eu gosto realmente demais dos meus filhos, e eu falei mesmo que enquanto eu tiver vida e estiver andando, e Deus me dá saúde, eu vou lutar até a morte. Mas, por dia da manhã, eles terem orgulho de um pai que eles tiveram. E se as pessoas que quiserem ajudar, podem ajudar, e vai ser bem-vindo. Eu não tenho como pagar as pessoas que estão me ajudando, mas tem o dia da manhã. Eu acredito muito em Deus, e no dia da manhã eles serão recompensados, o que eles estão fazendo por mim hoje. E conta com o apoio do amigo Aldson Azevedo, que tem realizado eventos beneficientes como forma de angariar recurso. Quando o Roberto me procurou, ele estava em Porto Velho já, e falou, eu já não sei mais o que fazer. E a única pessoa que veio na minha mente foi você, Jabuti, você faz alguns eventos e tudinho. E eu ainda falei com ele, se você me dá permissão, eu vou estar trabalhando aqui nos eventos para você. E fiz dois eventos beneficientes lá, sem até ele estar para recardar o dinheiro, para mandar para eles comerem alguma coisa em Porto Velho, que estava difícil mesmo. E aí, assim que ele chegou, a gente pegou e estão correndo atrás. Fizemos outro evento semana passada e estão correndo atrás do objetivo. Mas o que foi levantado até agora ainda é pouco. Por isso, eles continuam a campanha. As contribuições podem ser feitas através da conta que aparece no vídeo. É, porque aí se passa remédio, aí a bactéria volta, aí vai para o hospital, se passa remédio de novo, aí com pouco tem que voltar de novo. E se essa bactéria ficar crônica, não tem mais o que fazer. Onde eu quero levar ela para São Paulo, porque lá tem mais recursos, tem especialista nessa área e tudo. A ver se passa o remédio que corta a bactéria. E por causa dessa situação, a Renata teve que se afastar da escola, não se alimenta bem. Ou seja, tem sido bastante difícil para vocês, né? Sim, muito difícil. Eu estou vivendo da ajuda das pessoas. As pessoas estão ajudando. Estão comendo hoje porque as pessoas... Tem muito a que agradecer as pessoas. Pessoas que nunca vi, nunca... Não faço nem ideia onde moram, mas viam o meu caso e estão me ajudando. Então, estão comendo porque as pessoas estão ajudando. Obrigada a todos. Bem, vamos para a transformedka... Oh, como de o conhecimento... Oh, eu estou mesmo. Não quero falar... Você não está�?